O que é o Homem-Aranha? O que é o Homem-Aranha? 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 para conhecer os bastidores desse clube da luta da Dark Web, da Deep Web, e que no fim ele descobre, quando ele vai para lá, ele descobre que ele não vai para os bastidores, ele vai entrar no meio do pega-paca-pá mesmo, e ele corre risco de vida, ou risco de morte, a vida dele está em risco, mas ele não é o protagonista, ele é o protagonista do primeiro capítulo, porque, bem, aparecem os Vingadores, os Vingadores são MVAs, e vocês já imaginam o que pode acontecer com o coitado do youtuber, entre vários assassinos e robôs mortais, o que vai acontecer com ele? E aí a história vai passar, a gente tem no segundo capítulo uma reunião de homens-aranha, homens-mulheres-aranha, de pessoas aracnídeas, para enfrentar os sobreviventes, em seguida existe uma coisa um tanto quanto violenta, que é colocar essas pessoas para enfrentar Wolverines, vários Wolverines de várias fases, de, seja clones, seja filhos, seja de realidades alternativas, então cada edição que está indicada aqui como, é, os Vingadores, Homem-Aranha, Mother World, Moon Knight, e o Game Over, os protagonistas, né, eu não vou chamar eles de heróis, mas os protagonistas precisam enfrentar essas criaturas para tentar sobreviver, e aí tem um finalzinho, e tem até engraçado o Cavaleiro da Lua, que eles não conseguem, não conseguiram pegar a voz do Cavaleiro da Lua, porque ele não fala muito, então inseriram uma inteligência artificial meio bizarra, então o Cavaleiro da Lua meio Homem-Aranha, fazendo piadinhas toscas, cantando, não parando de falar, não tem nada a ver, e aí o Arcádio até fica puto, poxa, eu quero fidelidade nas minhas, nas minhas criações, como que vocês fazem isso? E a história vai se desenvolver nisso. É uma história bobinha, de sair do ponto A para o ponto B, né, de uma corrida dentro de um cenário fechado, nessa melhor forma de jogos vorazes, e que, se vocês não lerem, vocês não vão perder nada, mas é divertido, achei engraçadinho, se vocês conseguirem encontrar por um valor um pouco mais barato, é R$31,00, nem é tão caro assim, dentro dos padrões atuais, mas espera uma promoção, se vocês encontrarem para 30% de desconto, certeza que isso aqui vai estar naquele bacião de não conseguimos vender, estamos até com 60% de desconto da Panini, vocês conseguem comprar por lá, e é uma história despretensiosa que dá para completar dentro da compra da Panini, para conseguir um valor mais barato. Enfim, esse é o mundo do crime, e eu disse que é uma enganação, porque tem vários personagens, indica vários personagens, mas na verdade não é nenhum dos personagens, é só robôs daqueles, daquelas pessoas que você acha que vai encontrar, os protagonistas são completamente desconhecidos, e o antagonista é o Arcade, que também não é lá aquelas coisas. Na segunda revista que eu trouxe, é o Homem-Aranha 2099, o segundo volume desse retorno do Miguel Hara para 2099, para sua própria continuidade, para ser um mundo um pouco diferente do que era nos anos 90. Ele tem várias alterações, o mundo foi alterado várias vezes, o próprio Miguel viveu no presente por muito tempo, e isso ia alterar de certa forma. Nesse caso, Steve Orlando e Justin Manson, eles vão se juntar para trazer esse confronto do Miguel Hara contra o Carnificina, principalmente o Carnificina, os simbiontes. É uma continuidade, embora não tenha essa ideia da revista mensal no 2099, ele continua do que a gente teve na anterior, que acho que chama Êxodo. Se eu não me engano, já comentei, tem um vídeo aqui no canal. Na Êxodo, o Miguel acaba de chegar no ano dele, na terra dele, e existe uma... a sociedade é dividida em cartões, em cartões prata, platinum, preto, não sei das quantas. Tipo quando você vai no aeroporto e tenta pegar um avião, e eles... você não entende como tem tantas categorias das quais você não pertence. Você compra a passagem e você é sempre o último a entrar, porque tem o platinum, platinum premium, verde, amarelo, cintilante, não importa. Sempre tem uma categoria mais bizarra do que outra. Nesse caso, o mundo em 2099 estava dividido nessa... a sociedade estava dividida dessa forma. Era uma divisão social, né, por classes que a gente tem no nosso mundo, mas de uma forma um pouco mais evidente. E nessa... nessa ideia, quem tem o cartão preto tinha, na verdade, carta branca pra matar quem eles quisessem por diversão. No melhor estilo daquele filme... Então, uma franquia de terror... Que é... vocês vão lembrar o nome, vocês vão colocar nos comentários, mas eu esqueci, que é ter um dia do ano onde todo mundo pode fazer o que quiser. Sai as ruas e sai matando geral. E depois... noite... noite de fúria? Não, não é noite de fúria. Uma noite de crime. Uma noite de crime. Então, bem... é nessa ideia, só que não é a noite. É todo mundo que tem o cartão preto pode fazer isso. E aí o Homem-Aranha, junto com o Motoqueiro Fantasma, conseguem acabar com essa... com essa coisa dos cartões. Só que existe um vácuo de poder, o pessoal fica completamente maluco. A Alchemax, ela ainda é uma mega organização que tem suas... seus tentáculos e coisas que ela acabou criando e que não são... são extremamente perigosas. Um desses... um dos acionistas da Alchemax, ele é atacado por uma horda de pessoas revoltadas com os cartões pretos, que agora não tem validade nenhuma. E bem, esse cara, antes de morrer, ele acaba quebrando um frasco que ele tinha na casa dele, do Carnificina, e aí ele se transforma em um novo Carnificina. Um Carnificina bastante... é... sedento por sangue. Ele se alimenta de sangue. E aí, ao longo da história, o próprio Carnificina, ele consegue subverter e dominar essa massa de pessoas dominada pelo ódio e consegue criar minions dele mesmo, né? Ou minions pra ele, soldados, pra ele enfrentar a sociedade, tocar o caos completo. Aí, nisso, vai se envolver o Homem-Aranha. Tem a Mulher-Aranha, que é uma mulher que apareceu na edição passada, que é uma alienígena. Tem o Blade, o novo Blade. Tem o Venom. O Venom, inclusive, ele... teve uma história criada do Venom que a própria Panini falou que não foi lançado aqui no Brasil. É de 2019. E aí, a história... Aqui, o Blade. Ele é filho do Blade. E, nesse caso, ele foi criado pelo meio vampiro que a gente conhece, mas ele se transformou num meio zumbi. Tem a fome de uma forma um pouquinho diferente. Aparece o Justiceiro, aparece o Loki, a versão Loki desse 2099. E é divertida, é uma história divertida. Achei melhor do que a primeira, do que o Êxodo. Eu acho que ela tem um desenvolvimento de ação desenfreada, muito mais despertencioso, sem querer colocar tantas bases que foram meio soltas, meio perdidas na primeira, na questão do Êxodo. Aqui, as coisas funcionam de uma forma mais fluida. E é bem divertido. Existe toda essa questão de pano de fundo, do discurso de ódio inflamando a população e como o discurso de ódio cria uma ideia de uma manada que é dominada e fica completamente acéfala, só reproduzindo aquilo que o seu líder acaba professando. E ela é simplesmente uma massa de manobra, literalmente. São pessoas que são dominadas. Elas têm tanto ódio de uma coisa que foi cultivada nelas que o cara que consegue dominar esse discurso se transforma no líder e ele não se importa com aquela população, mas utiliza ela da melhor forma possível, como bucha de canhão, coloca eles na frente para morrer antes. coisas que acontecem, inclusive, no nosso Brasil varanil. E, enfim, esse é o cenário dessa Gênesis Sombria. Legal, gostei da história. Eu sei que o Universo 2099 ainda continua com novas minisséries e eu vou continuar acompanhando esse cenário. Até porque é um cenário contido, é um cenário, de certa forma, pequeno, com poucas histórias. Você não precisa ler um monte de coisa e tal. Ele ainda está bastante restrito. Tem uns textos interessantes, embora completamente anacrônicos, parece que a gente está vendo uma internet dos anos 90, embora seja 2099. Não sei qual que é a ideia, se é retomar, fazer referência ao 2099 de 1990, que foi quando a série original foi lançada. Mas existem esses textos, são textos jornalísticos, textos que vão explicar um pouco mais, desenvolver um pouco mais esse cenário, que, no fim, é um novo 2099, muito parecido com o que a gente acompanhou nos anos 90, mas com as suas adaptações e modificações que ocorreram nesse... para esse novo... 30, 20, 30 anos depois. Esses alguns textos. Enfim, esse foi Homem-Leia 299, o Êxodo, a Gênese Sombria e o Mundo do Crime, do Jim Zan. Espero que vocês tenham gostado. Vocês leram, não leram, gostam, não gostam. Quero saber de vocês se ficaram interessados ou não. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba para as quadras onde falam sobre filmes e séries. Tem o link na Amazon. Qualquer compra no link na Amazon, me ajudou bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. Coisas, às vezes, nem tão muito boas, assim, mas que vale a pena trazer aqui para discutir. Não só super-heróis, mas vocês conhecem o canal. Tem bastante coisa. É isso. Tenho o Fortaleza Quântica também, o podcast onde eu, amigos meus, a gente fala sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, estão sobre episódios atemporais, embora ele está meio parado, tem 70 e poucos episódios para vocês conhecerem. E a gente se vê no próximo episódio. Conversamos nos comentários. Até mais. E bons quadrinhos.